Então ela precisa ingerir mais cálcio. Mas ela não pode tomar comprimido, enfim, não sei. Então, o ponto é o seguinte, se aquela paciente não tem vitamina D, que é um hormônio, a gente falou errado, esta vitamina não vai fazer a absorção do cálcio que está sendo ingerido. Pode tomar o cálcio que for. Não adianta, não adianta. Então, na verdade, na alimentação, normalmente vocês têm, tenho certeza aqui, principalmente o Igor, está bem entendido. É, o Igor deve estar. Então, você tem esse cálcio. Se você não tiver vitamina D, não vai adiantar. E outra coisa, a vitamina D, que a gente tem na alimentação, é completamente diferente do que está no medicamento. Como você está falando, uma cálcio específica, sintética. É, é diferente, é muito diferente. Então é por isso. E aí, osteoporose, osteopenia. Às vezes não é por causa de falta de cálcio. Às vezes, na grande maioria das vezes, é por falta de vitamina D. Você não consegue absorver o cálcio. Aqui, a gente não está com vitamina D. O normal, nos tempos passados, então vamos falar, 70 anos atrás, poxa. Está aparecendo muita gente com deficiência de vitamina D. Igor, eu puxei um dado, inclusive, ontem. Uma das uma das maiores, dos maiores problemas que tem aqui no Brasil é falta de vitamina D. E o país tem mais sol, né? Que vem do sol. Pois é. É isso mesmo. Mas a gente gosta de sombra e água fresca. Como é que é? Sombra e água fresca. É uma casinha de sapê, né? É uma casinha de sapê, verdade. Mas é, a gente está com uma insuficiência muito severa. E por isso, acaba trazendo outros problemas. Ah, Carol, você falando, né? Que há dois anos, três anos... E aí... E aí...